Olá, seja bem-vindo ao Papo Rápido do Acelerato, sistema de atendimento ao cliente e gestão de projetos. E hoje eu vou falar sobre taxa de abandono. A taxa de abandono é o indicador que mostra o número de pessoas que desistiram de esperar para serem atendidas. Ou seja, esse indicador expressa em porcentagem o número de ligações que foram abandonadas antes do atendimento e o total de ligações recebidas. A taxa de abandono é um indicador muito importante para a equipe de suporte de uma empresa, porque ele está diretamente ligado à satisfação ou insatisfação dos usuários e tem um grande impacto na fidelização desses usuários aos produtos, à marca e à própria empresa. Para evitar que a taxa de abandono e a insatisfação dos usuários persista, é muito importante que você avalie os períodos de pico da sua equipe. Ou seja, é necessário que você saiba quais são os dias e os horários que a sua equipe de suporte mais recebe em ligações e tenha certeza de que possui o máximo de colaboradores possíveis para realizar o atendimento nesses horários. É importante também que o usuário saiba a sua posição na fila de chamados e quanto tempo irá demorar para que ele seja atendido. O usuário precisa estar informado e isso é melhor do que mantê-lo apenas em espera, sem nenhuma informação. Portanto, a satisfação dos usuários depende da organização da sua equipe de atendimento. Por isso, treine os seus colaboradores e os mantenha satisfeitos antes dos seus clientes. E para saber mais sobre esses e outros assuntos, não deixe de acessar blog.acelerato.com Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!